O ano da morte de Ricardo Reis Olá, bem-vindos ao nosso terceiro encontro sobre o autor José Saramago. Terceiro encontro agora sobre o livro O Ano da Morte, de Ricardo Reis. Em nosso encontro anterior, nós começamos a falar sobre o livro e mais precisamente sobre a importância da escolha, já que a obra do Saramago é tão extensa. Eu só mencionei os quatro primeiros textos depois da sua volta a escrever textos ficcionais. Manual de Pintura e Caligrafia, Levantado do Chão, Memorial do Convento. Cheguei aqui ao O Ano da Morte, de Ricardo Reis, mas há muitos outros maravilhosos. Jangada de Pedra, Ensaio sobre a Cegueira, enfim. O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é o livro que cria uma polêmica muito grande para Saramago, que o faz deixar Portugal. Na verdade, já que eu falei isso, deixa eu só dar uma palinha sobre a razão de Saramago ter deixado de morar e viver em Portugal. Lógico que um personagem tão complexo como Saramago não pode ser reduzido a um fato histórico, assim, uma ocorrência para justificar uma atitude de uma vida inteira. Mas Saramago, que nasceu em Azinhaga, no interior de Portugal, que cresceu em Lisboa, que trabalhou em Lisboa durante a sua juventude, há um momento em que ele se muda, que ele abandona Portugal. E não vai nunca mais morar em Portugal. Vai morrer em outro país. Ele se muda para uma ilha, uma das ilhas canárias, território espanhol, a ilha de Lanzarote. E uma das razões, há razões simbólicas, essa ilha é a ilha mais oriental das ilhas canárias, onde, para você ter uma ideia, não há nenhuma fonte de água potável, é um lugar inóspito, solitário, que tem muito a ver com a constituição do Saramago. Mas uma das razões que é apontada pela imprensa, enfim, que é bastante discutida, foi o fato de que o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo foi proibido em Portugal pela Igreja Católica. Então ele foi tirado de circulação. Isso irritou profundamente o autor, como não poderia deixar de ser. O Evangelho de Jesus Cristo narra a história de Jesus, dá para inferir pelo título, só que Jesus, no Evangelho segundo Jesus Cristo, não é Deus, não é filho de Deus, não tem aqueles poderes todos. E ainda mais, ele se revolta contra Deus, que teria usado a sua figura para se autopromover. Mais ou menos é muito mal, resumindo o texto, seria isso. O Evangelho segundo Jesus Cristo já foi transformado em peça de teatro. Teve uma temporada muito longa no Brasil. Aliás, as obras do Saramago já viraram peça de teatro, viraram ópera. Duas delas, pelo menos, se tornaram em filmes, um dos quais dirigido pelo Fernando Meirelles, o Ensaio sobre a Cegueira. Enfim, a obra do Saramago se diversificou de muitas formas. Então, o fato dele morar em uma ilha que pertence ao território espanhol era uma espécie de um protesto, um protesto silencioso, um protesto que tem muito significado simbólico, motivado, dentre outras razões, pela interdição do seu livro, O Evangelho segundo Jesus Cristo, em Portugal. Eu me lembro que, quando o Saramago morreu, houve uma manifestação do Vaticano muito sui generis. Eu não me lembro dos termos exatamente, mas é fácil de localizar na internet, aí vocês acham isso com facilidade. Mas o Vaticano disse mais ou menos assim, já foi tarde e tal, de uma maneira meio polida. Não houve nenhum tipo de piedade, já que a piedade é uma das virtudes cristãs, segundo o Santo Agostinho, pelo menos. Então, é como se o Saramago tivesse reeditado a Santa Inquisição. Então, a relação dele com a Igreja Católica era muito difícil. E Portugal é um país, a Espanha também, mas acho que a Espanha, de uns anos para cá, até pela sucessão dos gabinetes de primeiro-ministros mais progressistas, mas a Espanha tem se libertado um pouquinho das amarras da Igreja, na política e tal. Então, Portugal, por ser um país mais tradicional, mais conservador nesse ponto, apesar de, claro, ter tido o primeiro-ministro como José Sócrates, que foi um primeiro-ministro socialista, o Partido Socialista em Portugal também ter tido alguma representação, a relação de Saramago com Portugal não se fez, não se refez mais. Então, ele morreu na Espanha. E, por falar de Espanha, Portugal, a Península Ibérica, está muito presente na obra do Saramago. No livro que nós estamos trabalhando, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, que ele está situado no ano de 1936, porque Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, volta para Portugal justamente depois da morte de pessoa que acontece no finalzinho de 1935, isso é um dado histórico, o que acontece em Portugal em 1936? Portugal está recebendo muitos espanhóis. Muitos espanhóis estão fugindo da Espanha, indo para Portugal, fronteira mais próxima, laços de amizade mais evidentes. E isso está narrado no texto, porque o Ricardo Reis, quando volta para Portugal, ele não tem uma casa, ele vai morar em um hotel. E esse hotel, onde o Ricardo Reis vai se hospedar durante muito tempo, começa a receber um número muito grande de espanhóis. Há muitos espanhóis, há, e eles são o retrato da situação da Espanha. O que estava acontecendo na Espanha na segunda metade da década de 30? Estavam acontecendo as lutas dos republicanos contra os franquistas. Ou seja, os republicanos, e daí que vai gerar a guerra civil espanhola, se posicionando em defesa da república, contrários ao regime fascista, que Franco passava, o ditador Franco, começava, ele encarnava o regime fascista. Então a Espanha, apesar de não tomar parte explicitamente no eixo, nas ações do eixo lá, que era Alemanha, Itália e mais tarde o Japão, da Segunda Guerra Mundial, há uma forte identificação da Espanha com o regime nazi-fascista. E a Espanha entra numa guerra fraticida, isto é uma guerra entre irmãos, que é uma guerra muito violenta. Nós vamos analisar, estamos analisando a obra O Ano da Morte de Ricardo Reis, e antecipando, daqui a alguns vídeos, daqui a alguns encontros, nós vamos ler o Hemingway, Por Quem Os Sinos Dobram, que passa exatamente pelo mesmo período, a guerra civil espanhola. Então, no texto do Saramago, está retratado aqui a vinda de muitos espanhóis para Portugal, fugindo desse cenário de guerra. E os portugueses olhavam com uma certa desconfiança. Ora, a animação, porque esse cenário de guerra espanhola, de pré-guerra espanhola, ora os republicanos, ora os monarquistas, os fascistas, estavam no poder, estavam ganhando lá a simpatia popular. Então, os portugueses têm uma certa desconfiança. Mas o Saramago retrata assim que os portugueses viram uma oportunidade de prosperidade econômica com o desfacelamento da Espanha, que é uma coisa que ele critica. Por quê? Porque vai acontecer o oposto depois com a própria Portugal. Nós sabemos que Portugal é o primo pobre da Europa, foi o primo pobre da Europa, pelo menos, das nações europeias durante muitos anos, até muito recentemente, quando Portugal entrou aí. Não sei se melhorou muito ou se os outros ficaram mais pobres. Enfim. Mas aí, essa coisa de se alegrar com a desgraça do outro, porque ela vai te favorecer, o ano da morte de Ricardo Reis trabalha isso. Ricardo Reis é um médico, como nós dissemos anteriormente, no outro vídeo, português, viveu no Brasil, volta para Portugal e na sua estadia, na sua hospedagem nesse hotel, porque durante um período grande do livro, ele fica hospedado no hotel e depois ele aluga uma casa, lá em Lisboa, lá onde ele está. E durante a sua estada nesse hotel, durante o seu período de estada no hotel, ele conhece uma camareira, a mulher que atende lá, que troca roupa de cama, etc., Lídia. E ele se apaixona pela Lídia. E eles têm um caso amoroso, uma relação amorosa. E o Fernando Pessoa aparece para as conversas, que eu disse que o Fernando Pessoa vai encontrar o Ricardo Reis algumas vezes, e ele começa a questionar essa relação. Ele, primeiro, e todo o questionamento que o Fernando Pessoa faz, para um leitor, digamos, do século XXI, dos anos XX que nós estamos, pode parecer um questionamento preconceituoso, mas o Fernando Pessoa está sendo irônico com o Ricardo Reis. Há uma fala do Fernando Pessoa que ele diz assim, poxa, mas você é médico, eu esperava coisa melhor de você. Como assim você está tendo um romance com a camareira, né? Então, uma frase como essa soa preconceituosa, discriminatória, mas não é nada disso. Por quê? Porque o Saramago, colocando os hábitos do Fernando Pessoa, está questionando justamente aquilo que o Ricardo Reis pensava. E é curioso, esse que é o ponto, o starting point, como a expressão inglesa significa, a pedra de toque do texto. Por quê? Porque o Saramago está mostrando o seguinte, olha, às vezes podemos fazer coisas que aparentemente nossos atos parecem ser libertadores, progressistas, super avançados, mas reside dentro de nós ainda algo de medievo, algo de obscuro, algo de medieval mesmo. E nós fazemos uma coisa, mas nós nos escondemos dentro daquilo que fazemos. O Ricardo Reis não começou lá meio que namorar a camareira, a Lídia, mas ele não permitia que ninguém soubesse. Ele tinha pavor de que alguém descobrisse no hotel, mas não haveria problema nenhum. Ele era um hóspede, ele era um médico, doutor Ricardo Reis, ele era chamado assim por todo mundo. Ele tinha dinheiro para pagar, para bancar a sua situação, ele não tinha que temer, mas ele tinha vergonha. Então, se por um lado, ele era, digamos assim, adiante do seu tempo, quebrando uma barreira social, o médico apaixonado pela camareira, por outro, ele se escondia atrás de um tecido, de uma cortina, que era uma cortina, digamos assim, das classes sociais. Isso é muito interessante no texto, porque o Ricardo Reis vai se auto-questionando. E esse é um tema contemporâneo, contemporaníssimo, que já era na década de 80, no século passado, quando o Saramago escreveu, que se renova a cada momento. E a Lídia? A Lídia não é uma pessoa sem atributos, porque, ainda que ela pertencesse a uma classe social, fica muito claro isso, e talvez isso seja um retrato também da sociedade da década de 30, da sociedade portuguesa. A Lídia, ela tinha um irmão que trabalhava na Marinha Mercante. Marinha Mercante não é a Marinha Forças Armadas. E esse irmão, o irmão da Lídia, ele participa de um levante em Portugal, porque é exemplo do que acontecia em Espanha, na Espanha, melhor dizendo, em Portugal, também havia movimentos de insatisfação, porque Portugal e Espanha são primos e irmãos, eles compartilham muita coisa também na política, na ótica política. Lembrem que Portugal e Espanha viveram, Franco e Salazar são ditadores populistas que governaram esses dois países durante muitos anos. E em Portugal também tem um levante. E esse levante da Marinha Mercante, o irmão da Lídia está envolvido. E o doutor Ricardo Reis, quando soube desse levante, da prisão, culmina com a prisão, depois eu não vou contar o que acontece, porque seria um spoiler para quem for ler, eu vou estragar quem for ler o texto, mas ele também procura se afastar, quando ele descobre que a Lídia tem um irmão, ela já falava para ele do irmão, mas que ele é preso, ele pode ser identificado e aparece nas páginas dos jornais, uma coisa, uma relação muito estranha, porque aí o Ricardo Reis fala, não, eu sou progressista, mas até a página 5, digamos assim, eu não vou me expor. Imagina que eu vou ser visto com uma, além de ser uma camareira, agora ela tem um irmão que é, sei lá o que, comunista, ou ele é do contra, ele é da oposição, não dá esses nomes, mas fica evidente ali no texto. Então, essa é uma passagem muito interessante, porque Saramago questiona, não somente as relações de classe, como é senso comum fazer, vamos debater o preconceito, somos contra o preconceito, contra a discriminação, mas ele adentra, por isso que eu falei em um dos vídeos, que o Saramago exige do leitor, o leitor não é alguém passivo, ele é agente no processo, ele exige do leitor um auto-questionamento, fala, tudo bem, você é contra o preconceito, você quebra barreiras, inclusive de você para você mesmo, então essa é a questão, esse é o calcanhar de Aquiles, a pedra de toque do texto do Saramago, que é uma coisa, poxa, é muito importante, é muito importante de ser observada, é claro, é óbvio, que no transcorrer do texto sobram críticas à religiosidade, quando ele retrata as igrejas, figura de padres, e faz com muita propriedade, porque o religioso tem uma grande tendência a ser hipócrita, então não são todos religiosos, mas parece que quanto mais alto na hierarquia religiosa, a pessoa se sente mais seduzida à hipocrisia, então o Saramago não perdoa isso, vai e critica e fala, e aparece isso muitas vezes, então é interessante isso, a religiosidade em si não é um problema para o Saramago, o que é um problema para o Saramago é a institucionalização do sagrado, quando Deus vira um cargo, quando Deus vira uma posição, um título, e aí surgem as guerras, enfim, então isso está retratado na obra do Saramago como um todo. Bem, no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre um outro personagem, um personagem que vai contrapondo a figura da Lídia, e aí são elementos que são elementos também do romance em si, da história em si, mas que resta para nós aqui é essa ambientação, o romance está ambientado nos anos finais da década de 30, que são momentos de conflito externo, de luta, da luta da guerra civil, do conflito, da tensão, e interno, sobre o que, por que, ou sobre o que vale a pena lutar. E eu já estou olhando esse texto, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, na perspectiva do que a literatura pode nos conceder para compreender esse período e mais adiante quando nós chegamos em Porquinhos e Nos Dobram do Raymond, e vocês vão ver que realmente há elementos muito preciosos para trabalhar esse tema. Então, olhar para dentro de si, aliás, que é o nome que se dá, a reflexão, refletir, é conseguir enxergar dentro de nós mesmos, pois bem, Saramago, então, um convite à reflexão e faremos isso até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos e até lá.